Fala, rapaziada! Boa tarde, bom dia, boa noite. Começando mais um plantão da TV Homem Verde com esse fato aí que não é normal, né? Não é normal o que está acontecendo, né? No Palmeiras, principalmente. Mas esse fato aí que está ocorrendo, né? Eu vi algumas imagens no Twitter de algumas das lojas da Crefisa. Não sei se eu posso falar que é uma loja, né? Banco, não sei dizer o que é, na verdade, né? Faz empréstimo de dinheiro. Algumas aí unidades da Crefisa pichadas, rapaziada. Pedindo fora Leila, fora Barros. Vou colocar aqui algumas imagens. Eu não sei se são todas em São Paulo, são do interior, mas já dá para ver que são pelo menos umas... Imagens que eu vi aqui são umas quatro, né? Olha só. Essa daqui é uma Crefisa também, olha lá. Leila, fora Barros, mentirosa. Reformulação já. Em outra aqui. Fora Barros, cadê as contratações? Em outra aqui, ó. Leila, mentirosa. Fora Barros. Aqui eu não consigo ler o que tem escrito aqui, não. E essa outra aqui também ficou bonita essa, né? O vermelho deu uma destacada boa, né? Então, a torcida do Palmeiras, né? Agindo aí, né? Já que a Leila também usa o Palmeiras para promover algumas empresas dela, né? Como a do avião lá, né? Sem pagar nada mais. A torcida está fazendo, está mandando o seu recado pelas lojas aí da Crefisa. Quero saber sua opinião sobre isso, o que você acha. Você acha que isso aqui vai dar resultado? Eu acho, acredito que pode ser que aumente a birra dela, mas é um protesto, né? É um tipo de protesto. Já pichou lá outro dia, no domingo, né? Após a derrota contra o Santos, picharam o estádio lá, o estádio não, o clube do Palmeiras, né? Onde sempre é pichado. E agora, está se estenderam essas críticas, esses protestos às lojas da Crefisa. Então, eu quero saber a sua opinião sobre isso. Olha aí, ó. Vamos ver mais uma vez, ó. Algumas lojas aí, devem ter mais. Essas são só algumas aí que estavam no Twitter, que a gente pegou. Então, eu quero saber a sua opinião sobre isso. Olha ela aí no aviãozinho. Deixa aí o seu recado sobre isso. É inovador, hein? Inovadora. A torcida do Palmeiras é inovadora nessa questão aí. E na minha opinião, na minha opinião, né? Na minha opinião, você discorda. Eu acho que tem que ser um protesto aí. Não tem violência, não tem nada. Vão apagar daqui a pouquinho. Então, acho que é um jeito de chamar a atenção dela para ver se ela acorda, né? Grande abraço para todo mundo aí. Deixa o seu comentário. Valeu.